É demais, né? Ah, atenção, caros, caros espectadores! Hoje é sexta-feira, meu nome é The Bridge. Esse senhor aqui do meu lado, como você se chama? Me chamo Marcelo. Você se chama Marcelo, então vamos fazer uma entrevista com o senhor. Vamos lá. Conta aí pra gente, tipo, e aí, o que que tá pegando? Eu acho que o que que tá pegando é a insensibilidade das pessoas. É a incapacidade das pessoas de perceber que elas vivem em cárceres privadas. Que a cidade grande, na verdade, é como se fosse uma grande prisão. Em que cada um, carcereiro da sua própria solidão, prefere se comunicar por e-mails, mensagens, coração, a palavra. O olho no olho é algo que se torna cada vez mais escasso. O virtual é a nossa triste e solidária realidade. Agora me diz uma coisa, rapaz. O que que você acha dessa galera aí que fica aí, tipo, meio que tirando sarro aí das prefeituras das cidades do interior, hein? O que que você acha dessa galera aí? Eu acho que as prefeituras do interior, quem tira sarro delas, na verdade, tem essa mania pelo mégalo. Ou seja, essa megalomania, ou seja, essa mania de ser grande e de achatar com suas patas capitalistas e pesadas os mais fracos. Semana fora do ar, eu tô de olho em vocês, hein? Tamo aí vendo o primeiro e-mail da Sandra de São Vicente, litoral de São Paulo. Oi lá, Marcelo. Olá, The Bridge. Gosto muito do 15 Minutos. Gosto dessa poltrona vermelha. Onde o Kiabo senta. Faz uma música para a poltrona vermelha. Vai! Música! Poltrona vermelha. Poltrona vermelha. Nela eu quero sentar. Poltrona vermelha. Ela pode me inspirar. Eu sentei numa poltrona vermelha. Eu era bem pequeno e era uma pedelha. Mas olha só pra mim que moncreia. Quando eu sento nela tenho várias ideias. Poltrona vermelha com a bandeira do Brasil. Quero que todo mundo vá pra ponte que partiu. The Bridge is over. My friend is not the name. É isso aí. Frame a frame, frame a frame. Poltrona vermelha. Tem que aturar. A bunda do Kiabo que está sempre por lá. Poltrona vermelha. Por favor não tenha medo. Tu vai ter que aturar vários pedos. Poltrona vermelha. Vou falar pra tu. Teu melhor amigo. É o Kiabo é o... Poltrona vermelha. Por favor não confunda. Um peso morto com o Kiabo e sua bunda. Hey, go. Tá aí a poltrona vermelha homenageada. No dia de hoje. Hein? Ah, que coisa. De louco. Igor. Eu errei um acorde. Igor Blatt. Igor Blatt não errou um acorde. Você, você... Eu errei um acorde. Não, você inventou um novo amigo. É por aí. Carol Gomes. Ela diz o seguinte. Olá Marcelo. Olá Kiabo. Ela diz ainda. Que é Kiabo? Que é? Meu nome é The Bridge. The Bridge. Olha, nós temos 13 anos de idade. Eu e minha melhor amiga gostamos de imitar vocês. Gostaria muito que vocês fizessem uma música pra minha melhor amiga Natália. Lembrando que ela é violenta, bruta e legal. Kiabo. A Natália é violenta, bruta e legal. Violenta, bruta e legal. Ok. É, vamos agora a outro e-mail que chega até a gente. Bacana essa música, ficou sucinta, né? Ficou legal essa música. Ficou pra você, hein, Natália? Já falamos aqui no outro programa sobre dente de leite, né? Que é tudo de leite, é da primeira vez. Agora eu queria dizer o seguinte. Que só em coisas tranquilas tem o dente de leite, café com leite. Porque imagina, oi gente, tudo bem? Eu sou detento de leite. É a minha primeira detenção. Eu sou detento de leite. Tá aí. Ninguém pode me tocar. Ah, tô de alto já. Ah, ele sai perto das pregas na mesma hora. É verdade. O meu banho de sol é daqui a pouco. Mas tá chovendo. Gente, os caras de lua estão sempre nublado. É terrível. A notícia chegando. Eu sempre falei que seria um método interessante pra cola, né? Os alunos que aprendessem o código morso. Ah, demais essa ideia, rapaz! Mas peraí, o cara que aprende o código morso, ele não precisa colar. O cara, em vez de aprender o código morso, ele estuda a prova, né? Pelo amor de Deus. Aí eu queria ver. O cara, todo mundo estudou o código morso. Olá, gente. Eu vou ser a inspetora da prova hoje. Meu nome é Angela Morse. Não, meu Deus, não! Quer dizer, acaba... Ele dormiu. E os mosquitos indo dormir? Cuidado com a sandália, se não ela vem e pá! Ela mata você, um choque pode levar. Tem a tal da raquete pra eletrocutar. O mosquitinho, se não dormir, vai até, até fritar. Vai morrer! Aí o mosquito dorme tranquilo, porque, afinal de contas, depois disso... E a mosca? Quando a gente posar na bosta, a pata fica suja. Eu pôs... É, então seria uma coisa infinita essa brincadeira e o programa precisaria se chamar 97 Minutos pra que a gente fizesse todas as paródias existentes. Aí a gente ia ter que, né, e apresentar isso em outro programa, num canal pra crianças, né? Crianças e animais rurais. É, gente. Criança rural. 17 de agosto é o dia do porco, é o dia do camelô em Minas Gerais e dia do patrimônio histórico. Imagine você uma cidade mineira histórica que tem uma criação de porco e camelôs. Nesse dia, vamos ter que fazer uma grande rave pra comemorar essa galera, né? Uh! Let's celebrate the pigs and the historical monuments. Oh, let's sing along. Camelôs in this moment fly above the mystery. Minas Gerais is history. All about the pig and me. Pig and you, pig and... Ah, que dia bizarro. O que que inventou? Quem condensou esse dia aí? Sorteio de grupo de copa quase, né? Ah, que coisa de louca. O que é isso? E tem uma coisa louca do dentista que são as cadeiras robóticas. Adoro as cadeiras. Nunca vi pra vender uma dessa na loja. Cadeira do dentista faz tudo, amigo. Faz tudo. Ela dá um... Tem um negocinho do lado, a cadeira, ela sobe, ela desce, ela dá rodada, elas tão descontroladas. Imagina a cadeira do dentista descontrolada. Olá, doutor, tudo bem? Meu Deus, a cadeira! Desculpa, eu tinha botado no módulo caminhão, no triângulo. Ah, até faz meu chip, Pedro. Exatamente, olha, imagina, olha, a minha cadeira gerou a minha fortuna. Eu sou um dentista como outro qualquer, mas a minha cadeira, que diferencial. Pessoas vêm aqui até de Miami, Los Angeles, para conhecer a minha cadeira. Uma cadeira assim igual, uma cadeira onde você sofre com prazer. Hã? Agora tem uma televisãozinha aqui, que eles botam agora na televisão aqui, pra distrair você. A televisão, a música, tem uma mulher nua cheio da roupa. Oh, yes, e você, meu Deus, não tá nem vendo o canal, o cara tá arrancando teu dente, botando dois caninos na frente, tu tá assim achando ótimo, distraído. Enio Oliveira, Enio Oliveira diz, gostaria que vocês falassem sobre o horário de verão, pois aqui no Nordeste não temos esse horário, e por causa disso dificilmente tenham assistido ao programa. Estou tentando me adequar ao horário de verão. Valeu, Enio Magrão de Apo de Rio Grande do Norte. Lá não tem horário de verão em Rio Grande do Norte? Não faz sentido, né? O sol tá sempre ali, pá, né? Ué, quer dizer que então lá, tipo, é tudo diferente assim, né? É tudo diferente, a vida é outra. Viu, meu querido? Horário de verão, porque olha, que você não tem o privilégio, então, de todo ano atrasar o relógio e adiantar o relógio. É tão legal, é um ritual tão bacana, né? Que privilégio é você poder mudar todos os relógios. E tem um relógio sempre que fica, já percebeu? Tem um relógio que fica no horário antigo, e o outro, aquele da cozinha, aquele no canto da cozinha, fica no horário antigo, você olha e fala, meu Deus, eu perdi o horário, não, porque tá no horário do verão. Ou você perde vários horários, né? Tem um relógio seu que você adiantou em vez de atrasar, agora é 11 da noite, mas são 3 da manhã, já nasceu o sol, tem que ir, quer dizer, ó, coisa perigosíssima. É, o grande lance é você quebrar os seus relógios, entendeu? E viver tranquilo. Oh, yes. Agora, a coisa que nunca poderia ter é um dentista fazendo um talk show. Olá, estamos aqui no talk show do dentista, vamos conversar com o sociólogo Pedro Jameiro. O que você acha sobre a questão da funai, da questão indígena hoje em dia? Olá, 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 olá,